Opa, estamos no ar diretamente aqui do Estúdio Lapidari, com a Flávia Deovales, CEO e fundadora do Instituto Lapidari. Flávia, muito obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço, me sinto lisonjeada pelo convite e agradeço muito e espero que a gente tenha aqui um bate-papo muito proveitoso. Nossa, a gente está maravilhada aqui com o espaço aqui do Estúdio Lapidari, a gente vai até colocar aqui umas imagens para você conhecer um pouquinho mais aqui do Estúdio Lapidari. Ficou perfeito. Ficou muito legal e eu acho muito legal você ter convidado a gente para fazer aqui no Estúdio, para a gente mostrar esse espaço tão bacana. In loco. In loco. Flávia, a gente vai falar um pouquinho de liderança feminina, vamos falar um pouquinho desse espaço que vocês estão aqui trabalhando aqui em São Paulo e Bonearo Camorio. Sim. Mas antes, vamos voltar para o começo da Flávia criança ali. O que a Flávia sonhava quando ela pensava em trabalhar? Como que esses sonhos influenciaram a Flávia de hoje? Essa é uma pergunta muito interessante que está vindo recorrentemente. Então, esses tempos que eu estou aqui no lançamento do Lapidari em São Paulo, me veio muito essa memória do que a Flávia, quando era criança, tinha como sonho. E eu lembrei que, e isso é muito latente dentro de mim, que desde os três anos eu faço balé clássico e meu grande sonho sempre foi ser bailarina clássica. Eu fiz até os meus 15 anos, então foram aí quase 12 anos de muito empenho, de dedicação, rigor na área de balé. Então era isso que eu queria ser, eu queria ser bailarina clássica. Mas chegando por volta ali dos 15, 16 anos meu pai me perguntou, mas e aí, do que você vai viver se você seguir essa carreira? E foi onde eu tive meu primeiro ponto de inflexão que veio a mim pensar sobre o todo de uma forma mais 360 graus e de uma forma mais racional, foi aonde eu escolhi ser enfermeira. Fazer a faculdade de enfermagem. Hoje quando as pessoas falam, ah doutora, porque confundem, eu faço, né, sou líder na educação médica, as pessoas muitas vezes confundem e eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a minha história. Então quando criança, eu trabalhava ali na academia da minha mãe, minha mãe é uma educadora física, fazia a questão do balé. Aos 12 anos eu já dava aula de balé. Então eu tive toda essa estrutura de entender como que era uma gestão de uma academia de ginástica, né, e aí foi que aflorou essa questão empreendedora em mim, por ver minha mãe sendo empreendedora e depois veio essa questão da enfermagem que me trouxe também essa visão de gestão. Nossa, que história! A gente nem nunca imaginava que Flávia Del Valle pensava em ser bailarina e você, Cleiton Lúcio. Nossa, eu não imaginava mesmo, é a história dela. Eu fiquei imaginando também o seguinte, né, ela ser enfermeira em um nicho, em um lugar que, como eu posso dizer, educacional de médicos, né, o setor médico já é muito nichado, né, e pra você ter uma abertura ali é muito desafiador. Então imagina os desafios que você passou pra chegar aqui, Flávia. Muito, muito, muito. Mas eu conheço muito bem a classe médica, até porque eu casei com um médico, mas a nossa história vem de muito antes, quando ele não era médico ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca quis ser a mulher do médico. E muitas vezes eu tive esse título. E sempre tive, além de ser mulher, ter que também superar esse desafio de ser casada com um médico. Então toda hora, né, a gente fala muito sobre liderança feminina e é bom ressaltar isso. Porque as mulheres, elas têm que, muitas vezes, provar o dobro. E quando você ainda é mulher de médico, você tem que provar o triplo. Sim, sim, sim. Você falou de liderança feminina, eu queria que você contasse, então, um ponto que foi decisivo pra você, que realmente te mostrou que você era realmente uma empreendedora. Você fala que é empreendedora desde os 12 anos e... Exatamente. Dá pra ver que realmente... Eu me criei dentro de um empreendedorismo. Sim. Feminino. E aí, então, eu queria te perguntar se você lembra algum momento que foi muito decisivo na sua carreira, que mostrou que você era empreendedora e que você era realmente uma liderança feminina. Você pode lembrar de algum momento pra gente? Eu lembro até pelo meu perfil. Então, quando criança, eu não queria esperar o espetáculo do balé da minha mãe ou da academia da minha mãe só no final do ano. Eu fui e fazia acontecer os meus próprios espetáculos. Então, foi aí que eu fazia. Chamava os convidados, organizava todo o figurino, ensaiava com as minhas coleguinhas que moravam ali no bairro ou da escola. E a gente fazia espetáculos na garagem da minha casa. Então, eu lembro muito bem, assim, da minha casa em São José do Rio Preto. A gente tinha aquela casa que cabiam dois carros e a sala do lado esquerdo, ali era a coxia, o palco era a garagem e onde era a rampa pra subir os carros, a gente colocava as cadeiras. Então, era o pessoal assistindo, era a audiência. Então, foi aí que eu percebi que realmente eu gostava de ser uma líder. E muitas vezes uma líder bem rigorosa. Porque eu fazia todo mundo ensaiar, eu queria que todo mundo estivesse comprometido com a causa desse movimento do balé. Enfim, daí foi realmente o ponto que eu tive e falei, não, acho que eu gosto dessa questão de gestão e administração mesmo de tudo isso. É impressionante a gente ver como se diferencia aqui, ao entrar no Instituto Lapidari, o quanto você tem que se sentir acolhido pela equipe, como a equipe é treinada. Tá muito a cara da Flávia Del Valle nesse projeto, né? Sim. E um pouco dessa liderança dela que ela traz aqui pro espaço. Flávia, queria que você falasse um pouquinho dos desafios de ser uma mulher líder hoje. Acho que a gente vai ter que parar, né? Nesse universo, vai ter que parar? Não. Vamos, vamos, olha. Você vem no café. Sim. Esse é o Insidercast. Só corta essa parte. É uma edição. Pode deixar ali, Fer. Tadinha, tá segurando aí. Perguntar se os insiders estão servidos com esse café. Só coloca um pouquinho de água aqui. Porque assim, quem sabe faz ao vivo. Sim, sim, sim. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E você vê que desde muito nova, né? Quando a pessoa tem a vocação pra ser empreendedora, assim, quando ela tem aquele diferencial, né? Porque empreender é um desafio constante. Exato. Ninguém empreende por fama e glamour, né? Preende porque tem uma necessidade latente de fazer algo diferente. E provavelmente as pessoas que empreendem, você pode até falar um pouquinho, Flávia, são pessoas que talvez até tentaram buscar nos meios convencionais um, como posso dizer, um propósito, um lugar onde a sua fala fosse realmente validada. E muitas vezes não encontrou. E acaba criando um lugar onde tem a cara e a identidade dela pra que ela possa se expressar da maneira que ela veio, né? Exatamente. Eu acho que empreender nunca é na zona de conforto. Nunca. Então é o primeiro ensinamento que a gente tem. Sim. É sempre muito desafiador. E eu sempre tive isso muito que veio da dança. Porque dançar é movimento. Dançar nunca é a mesma coisa. Então a gente ensaiava muitas vezes, mas quando acontecia algo no palco, você tinha que fingir que tava tudo bem e continuar. Então empreender é isso. Você às vezes acorda com uma notícia ótima e vai dormir com uma notícia péssima. E você tem que gerenciar tudo. Desde pessoas até realmente questões operacionais muito fortes. Então ter esse jogo de cintura. entender que na zona de conforto não existe crescimento. Entender que nós precisamos mudar e mudar muito rápido. Sim. Então a gente tem que matar o nosso próprio negócio e entender a partir disso uma nova, ter uma nova visão desse negócio é muito importante. É um desafio, né? É um desafio. A gente ficou no InsiderCast quatro meses sem renda. Quatro? Mais de quatro. Na pandemia? Durante quando a gente começou esse projeto. A gente começou em novembro de 2020. A gente foi ter o nosso primeiro cliente em março. Março? Maio? Maio. Eu tô sendo então bem otimista. Mas enfim, a gente vê quanto que a gente tem que insistir no negócio. Muito. Mesmo sem até atingir o ponto de equilíbrio que eles falam, o tal do break even, que falam em inglês, né? Tem um passo muito anterior que você tem que ter muita resiliência, muita força de vontade para continuar o teu projeto e falar, não, eu quero fazer e vai dar certo de qualquer jeito. Porque a gente vai testando outras formas. Não deu certo de um jeito, vamos para um outro lado, né? Então o empreendedorismo é muito isso. Mas quando a gente fala de uma liderança feminina, que é o ponto que eu queria chegar com você, Flávia, o desafio tende a ser maior até por estereótipos da sociedade. E eu queria te perguntar, Flávia, como que você gerencia isso, como que você gerenciou isso na tua carreira para ser uma empresária e como você tem estimulado outras mulheres a seguir o mesmo passo que você está seguindo hoje com todo o sucesso? É uma pergunta muito interessante. E você falou uma palavra que eu acredito que seja uma palavra que a mulher tem que ter já falando sobre mulher, né? E eu acho que o ser humano tem que ter, que é resiliência. Então resiliência, o nome mesmo, o significado disso mesmo é, diante da diversidade, como você vê essa diversidade como uma oportunidade? Então ser resiliente é isso. É ter uma diversidade, ser rápido e entender que é realmente um desafio, mas já olhar a oportunidade a partir disso. Eu acho que a mulher, ela tem que ser isso. Tem que entender que nós vamos ser cobradas o dobro, mas não ver isso como algo ruim, porque isso nos fez muito melhores. Eu vejo isso perante aos homens que ficaram na zona de conforto, muitas vezes, por realmente, ah não, tá tudo bem, tô com o jogo ganho. E muitas mulheres foram procurar e sofreram essas adversidades e realmente hoje estão no topo. Por quê? Porque foram lá, estudaram, se aprofundaram, se dedicaram, sofreram, caíram, levantaram e estão aí super renomadas. Então eu vejo isso. Eu acredito que mulheres nunca devam perder seu jeito feminino de ser. O que eu vejo muitas vezes é a agressividade. Então eu sou um pouco contra o feminismo, assim, sabe, no nome mesmo. Eu vejo que a mulher, ela tem que entender e valorizar realmente o lado feminino dela e estar numa roda, muitas vezes, de homens, entender o seu momento certo de falar. Porque muitas vezes, como você falou, ah, como você superou. Muitas vezes a gente tá numa roda de mais masculina e você não é ouvida. Mas entender o momento certo, a postura certa, a comunicação não verbal. Então todas essas habilidades que vêm dessa percepção, desse feeling, são importantes pra essa mulher se colocar e ser ouvida num momento desses. Acho que é por aí, entendeu? Entendendo o seu jeito de ser, o seu jeito feminino de se colocar. Realmente entendendo que você fala com propriedade. Então acho que é essa questão de olhar como um todo, assim. Um olhar mais 360 graus do ambiente. chamado olhar holístico, né, Cleiton? Exatamente. Acredito, Flávia, que cada um tem que seguir também as suas características, né? Exato. Muitas vezes a gente abre mão das nossas características, que são únicas, pra moldar, ou talvez até tentar replicar de uma maneira não tão boa, porque uma réplica nunca é melhor que a original. Nunca. Ser autêntica, né? É. Autenticidade. É isso mesmo. Essa palavra não me veio, mas é sobre isso. É ser autêntico. Ser autêntico. Porque muitas vezes a gente vê aquele empreendedor que teve sucesso, ah, não, vou fazer igual a ele. Então, por exemplo, tem... Copia e cola. O clube das 5 da manhã. Cara, eu sou noturno. Se o segredo do sucesso, você acordar às 5 e meia da manhã... E olha só, isso daí foi muito legal. Meu Deus do céu. Foi muito legal você falar isso, porque esses dias eu ouvi alguém falando, nossa, essa positividade tóxica das 5 e meia da manhã. Concordo, mas eu sou uma pessoa que acorda às 5 e 15. Eu sou uma pessoa que acorda às 5 e 15 porque eu gosto. E nunca tinha pensado que eu poderia gerar no outro uma positividade tóxica. Eu nunca tinha pensado assim. Daí depois eu ouvi essa pessoa falando e eu falei, gente, deve ter muita gente que não gosta de mim. Porque eu sou essa pessoa das 5 e 15 da manhã. Mas por quê? Porque eu tenho um planejamento de agenda e eu sou uma pessoa diurna. Não que eu queira que o outro faça igual, mas para que, para mim, é o que resolve. Até porque eu tenho um filho de um ano e meio, um filho de 20. Então, como que eu vou organizar essa minha agenda acordando antes do meu filho de um ano e meio para eu estudar, para eu meditar, para eu fazer exercício. E às 7 e meia estar preparada como mãe para ele, dedicada a ele. Então, eu fiquei pensando. Gente, talvez não caia na cabeça da pessoa também que está fazendo isso das 5 e 15 da manhã, que é uma positividade tóxica. É só o momento realmente que essa pessoa precisa se organizar. E essa mesma pessoa nessa fala falou, nossa, eu estou acordando às 6 horas da manhã e é outra cidade. São Paulo não tem movimento. Parece que eu estou numa cidade zumbi. Ninguém me atrapalha. E é esse o motivo meu de acordar mais cedo, porque eu tenho ali duas horas realmente concentradas na Flávia, na minha saúde mental, no meu desenvolvimento. Então, muitas vezes, olha o julgamento das pessoas, muitas vezes, mas daí volto a falar, seja autêntico. Se te faz bem acordar às 5 e 15, perfeito. Mas, se te faz bem acordar às 9 e dormir meia-noite, porque 11 horas da noite ou 2 horas da manhã você está mais produtivo também. Cada um vai entender o que faz sentido, né? Até porque, por exemplo, se a pessoa não gosta, o que ela vai fazer às 5 e 15 da manhã? Ela não vai conseguir produzir, ela não vai performar. E aí ela vai ficar frustrada e vai gastar a energia que ela teria, mas de tarde não vai conseguir fazer. Exatamente. Daquele livro, o Milagre da Manhã. É. Mas a regra que serve para um, não existe receita de bolo para nada. O que serve para uma pessoa, não serve para outra. Então, se você performa melhor à tarde, trabalha à tarde. Se você performa melhor de manhã, trabalha de manhã. E o Milagre da Manhã pode ser Milagre da Tarde, Milagre da Noite, fazendo o bem para essa pessoa. O que faz? Você ter algumas atitudes que são hábitos angulares, que vão desencadear outros hábitos tão bons quanto aquele que você tem como angular na sua vida, está tudo ok. Sim. E para quem não funciona, também está tudo ok. Acho que o sentido é ser feliz e ser produtivo, independente do horário que você acorda ou não. O que você faz com as suas horas. Exatamente. Todo mundo tem 24 horas. O que você vai fazer com isso? E entra também numa questão que é o seguinte, quanto de coragem você tem para assumir aquilo que você quer fazer nessas 24 horas? Porque muitas vezes as pessoas fazem obrigadas, porque elas viram realmente a positividade tóxica ou leu num livro e elas acham, não, se alguém escreveu um livro e esse livro é um best-seller, aquilo ali tem que estar certo. Não é a minha verdade, mas é a verdade que já foi validada por um milhão de gente. Exato. E às vezes não é isso, né? Às vezes você está realmente recortando a sua individualidade, o que ia te fazer único no lugar onde você queria empreender, para ser uma réplica de algo que foi recortada por dezenas de pessoas, milhares de pessoas. Copia e cola. Hoje, na medicina, acontece muito isso. Realmente, nas redes sociais a gente vê muito isso. Você querer ser aquela dermato que já teve um processo, um caminho e muitas vezes agora tem uma audiência, enfim, daí fica todo mundo copiando e colando e não dá certo, a pessoa fica como você falou, frustrada. E aí eu queria entrar um pouco no negócio, Flávia, mas eu queria também que você aprofundasse um pouco mais as dicas, né? Para uma mulher que quer empreender. Sim. Quer criar um negócio. Você poderia dar uma dica um pouco mais assertiva, um pouco mais aprofundada em relação a isso? Estude. Acho que, assim, quando a gente tem conhecimento, ele rende os melhores juros. Então, muitas vezes o que acontece é isso mesmo, copia e cola, conhecimento superficial de gestão, gestão de pessoas, psicologia, porque para você ser uma empreendedora ou empreendedor você tem que entender sobre o outro, é conexão, não tem como. Então, você entender, ter feelings, né? É o que vai te fazer diferente, porque somos seres humanos e esses seres humanos, eles querem se conectar uns com os outros. Então, a primeira questão é estude e estude sobre ser humano. Estude psicologia, mente. E daí, acho que é a primeira dica aí que eu daria, né? Até para que você entenda o outro e você entenda você também. Porque inteligência emocional é tudo num ambiente aí de empreendedorismo. É, no final do dia, são as pessoas lidando com pessoas em qualquer lugar. A gente é o nosso lema aqui no Insidercast. Para quem é líder, tem que saber entender de pessoas. Todas as pessoas são diferentes umas das outras. Não tem uma receita básica. A gente está falando de receita aqui. Não existe receita pronta para as pessoas. Você tem que entender que cada pessoa é diferente. A forma dela agir, a forma dela entender. As pessoas vêm de lugares diferentes. As pessoas têm experiências diferentes. Exato. Tem gente que é mais sinestésico, gosta mais de toque. Tem gente que é mais visual, auditivo. Exato. Tem gente que é mais tecnológico. Então, entender essas diferenças, até para você formar um time. Exatamente. É engajado. E muita gente vem aqui e pergunta. Flávia, nossa, como que você conseguiu formar um time? Balneário Camboriú, São Paulo. E essas pessoas, elas vivem o Lapidari. Realmente é por isso. Pelas conexões. Não é fácil. O dia a dia é muito difícil. E uma questão que você falou sobre saber até qual é o campo que elas se comunicam melhor. Exato. Lembra aquela frase que você costuma dizer também, que é o seguinte, né? Que normalmente as pessoas são contratadas pelas hard skills e são demitidas pelas soft skills. Soft skills. Comportamentais. Se a pessoa foi contratada porque ela sabe desempenhar um papel, só que você sabe, por conhecer as características dela, que ela se desempenharia muito melhor em outra função, e você está colocando ali, você está matando um talento. Total. E provavelmente daqui a alguns meses aquela pessoa vai ser trocada. Acredito muito nisso. Então, por isso que essa contratação é demorada. Você tem que entender o perfil. Muitas vezes o erro está na contratação disso, né? Então, entender o perfil dessa pessoa e colocar ela no lugar correto, que vai desenvolver esse talento, essa pedra bruta que entra dentro do seu negócio e você vai lapidar ela até ela se transformar num diamante. E pra se transformar num diamante, esse carvão, que foi um dia lá atrás, ele precisa de força, de realmente empenho. Então, você entender o perfil e lapidar ela se tornar uma pedra preciosa, vai tempo, vai desenvolvimento, vai conexão. Tudo isso é muito importante. Por isso que eu falo, quando você pergunta, a primeira questão aí, o aprofundamento pra uma mulher, seja, né, empreender, é realmente entender sobre pessoas. Se você gosta de pessoas, então dá pra você empreender. Fica mais fácil. Tem gente que não gosta. É. Tem gente que não gosta de lidar que é... É, e tem gente que tá tudo bem, assim, vai querer ficar no seu computador. Sim. Tem perfil pra tudo. Mas empreender não tem como, você vai lidar com pessoas. Se você quiser crescer, né, realmente chegar juntos, somos mais fortes. Então, fazendo um breve resumo aqui, Flávia, a pessoa precisa realmente ter o conhecimento, eu acho que o conhecimento é o básico, mas normalmente pra ela ter sucesso e performar, até dentro da sua própria empresa, ela tem que ser uma pessoa que tem as características que se encaixam com a empresa. Seria isso? Total, é. Com certeza. Eu acho que é saber muito bem definir esse cargo, definir esses comportamentos, porque, como você falou também, a questão dos soft skills. Então, tecnicamente, a gente consegue treinar. Sim. Né? Porém, comportamento é muito difícil. E tem outra questão também, né? Agora, falando de uma maneira aqui mais direta, né, mais objetiva, a empresa não é um lugar pra educar as pessoas, infelizmente. A gente pode até ajudar um pouco ali, fazer alguns ajustes, mas se a pessoa tem vários comportamentos que não se adequam à empresa, infelizmente a empresa não é responsável por te ajudar a mudar os comportamentos. Você tem que se auto-desenvolver, você tem que estudar por conta própria, pra que você resolva esses comportamentos que talvez não vão te levar tão longe, né? Exato. Coisas que são inegociáveis, né? Ética. Daí você vai ter que ver os valores, né? Da sua empresa, ver se tá conectado com os valores essa pessoa. Sim. E se lá no fundinho tem um caráter que você realmente fala, nossa, legal, vou trazer porque esse cara vai desenvolver aqui dentro da minha empresa. Mas quando você já vê um comportamento, é muito difícil, às vezes até você fala, não, vou dar uma oportunidade. Mas muitas vezes no desenrolar disso do dia a dia, você vê que talvez não deveria ter dado. Até porque aquele profissional, ele contamina a equipe. Total, é. O tempo vai começar a ter... Complicado, isso. E aí, então, gente, a dica seria o seguinte, né? Você pode me corrigir depois, sabe? Mas seria assim, ter o conhecimento, acho que é fundamental isso pra qualquer profissão, mas também saber, entender as pessoas e conseguir colocá-las nos papéis onde elas vão se desempenhar melhor. Isso. Porque isso é fundamental pra ter uma equipe de talentos, né, Fábio? Exatamente. E diversificada. 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 Sente-se na mesa com pessoas que pensem diferente de vocês, porque vocês chegam num lugar muito maior. Muito, muito. Não, imagina. Que legal, ela lembra de uma coisa, né? Não, ficou fantástico. Eu acho que, se fosse comparar, é pegar, por exemplo, o jovem hoje tá muito antenado ao Tinder. O Tinder seria a empresa pra dar um médico ao candidato. Então, o Tinder é a cultura da empresa. Se a cultura não está alinhada ao candidato, não adianta você contratar o melhor, o melhor soft skill, a melhor habilidade comportamental, a melhor habilidade técnica, você não tem sinergia com a cultura da empresa. Então, você tem que ter conflito. O grande desafio hoje das empresas é identificar os candidatos que estão alinhados à cultura e ao perfil da empresa. Por isso que, como a Flávia falou, é importante você saber contratar, porque muitas vezes o erro está na contratação. E nunca perder a... E custa caro. Assim, uma coisa que eu vou falar, que muita gente duvida, logicamente, mas é um outro ponto também, é ter a intuição. Estar aberto a, realmente, essa intuição que, realmente, faz toda a diferença. Na minha vida, sempre fez muita diferença. Logicamente, a gente estuda sobre esse candidato, a gente entende, a gente tem várias entrevistas, mas a intuição que você sente daquilo também é muito importante. Exatamente. Falando em lapidação, que você fala muito, Flávia, até o nome do Instituto aqui, Lapidare, queria saber o que te motivou a criar o Instituto Lapidare, de onde que veio esse sonho e o porquê, qual foi a tua motivação, o que fez você criar um instituto, tanto aqui em São Paulo, quanto em Bonaéu e Caboriú. Sim. E a palavra motivação veio de motivo para ação, né? Então, é muito legal isso que você fala. Mas vem lá de trás, assim, Felipe. Eu já, como eu falei, eu sou enfermeira de formação, mas logo que eu fiz enfermagem, eu já sabia que eu não ia ser uma enfermeira assistencial de hospital. Não era a minha praia, não queria, enfim. Só que eu, a gente morava aqui em São Paulo, e no primeiro ano, pós-formada, eu trabalhei no Hospital do Coração em neonatologia, que era o que, a minha escolha. Eu queria trabalhar com bebês, na área de genética, enfim. E fui para o Hospital do Coração. Mas, acabando ali o primeiro ano, eu já estava bem satisfeita, já tinha sido sondada para crescer, para ir para um outro hospital, muito o Einstein. Enfim, eu pensei bem, falei, nossa, será que eu vou ficar aqui para o resto da minha vida em São Paulo? Eu já estava com um bebê de um ano e meio, já tinha tido filhos, e eu falei para o meu marido, médico, estava como um médico da intermédica, já passando visita, enfim. A gente já estava vivendo uma vida muito orcarólico. De sair ali seis da manhã, voltar oito horas da noite, sem muita, muita planejamento de carreira. E eu, vinte e poucos anos ali, eu falei, meu Deus, será que eu vou viver aqui em São Paulo? Eu sou de São Paulo, mas talvez eu tenha que conhecer um pouquinho do Brasil, do mundo. Enfim, daí eu falei para ele, olha, vamos mudar daqui, vamos embora. A gente está com um bebê pequeno. Se a gente crescer aqui, a gente não vai querer mais ir embora. Enfim, vamos pensar diferente. E eu tive sempre um mentor na minha vida, que foi meu avô. E meu avô morava em São Paulo e na praia. E eu vivia muito com ele na praia, muito, muito. Eu ia quase todo mês, eu ia passar um final de semana com ele. Eu e ele, eu fazia os macarrões pra ele, assim, a gente se divertia muito. E eu sempre gostei muito da praia, Vila Caissara. E a gente ficava muito ali. Eu falei, vamos pra praia. Mas aí ele falou, que praia que você quer morar? Porque a gente está com um filho pequeno, como que a gente vai fazer? Eu falei, Floripa. Saiu da minha cabeça, eu nunca tinha ido pra Floripa, nada. Ele foi, estudou sobre Floripa, a gente também, eu estudei bastante sobre o mercado de lá. A gente viu que o mercado já estava saturado. Pra enfermeira e pra médico. E surgiu Itapema, que é uma cidade entre Floripa e Balneário Camboriú. E foi lá que a gente recebeu uma proposta pra eu cuidar da área de enfermagem do município. E ele ser plantonista de hospital. Só que a gente aceitou, pediu demissão, enfim, tudo isso. Quando a gente estava indo pra Santa Catarina, houve uma mudança na política. E a gente se viu sem emprego. Nossa. A gente já estava com tudo pronto. Desempregados, total. Os dois. Os dois. Os dois. Vinte e poucos anos. Daí eu falei, não, a gente já pediu demissão aqui em São Paulo. Era 2 de dezembro, a gente ia no show do Pierdent, que a gente ama. No outro dia já estava tudo pronto, a mudança, com um bebezinho de um ano e meio ali. Meu Deus. E um ano e meio, dois anos. Da água pro vivo, não dá, bom, né? E estável. A gente poderia ficar aqui. Daí vem também essa minha visão empreendedora de inovação, de mudança, de sair da zona de conforto, tudo isso. Que hoje eu enxergo isso, mas na época não enxergava. E eu falei, não, a gente vai. Liga em qualquer hospital lá da região. Era um sábado à noite. E se oferece. Você é médico. Emprego não vai faltar. Né? E ele ligou no sábado à noite, era 9 horas à noite, um plantonista atendeu. Ele era filho médico-cirurgião, filho de um cara que era secretário da saúde. Olha só, 9 horas à noite, num sábado. Não, eu sou filho do secretário da saúde. Vem pra cá que a gente está precisando de médico-cirurgião. Ah, não. Olha aí. Intuição. Sim. Foi o momento certo, na hora certa. E assim foi. A gente foi pra Santa Catarina. E lá a gente chegou em Itapema. Depois eu fui como, fiquei como enfermeira durante um tempo, cuidando da área de diabetes e hipertensão do município. A gente viu uma oportunidade muito grande. Lá tinha 30 mil habitantes na época. E só tinha médicos que atendiam tudo. Então, desde uma dor de cabeça até uma unha encravada. Isso. Tudo. Ele atendia tudo, né? Falei, Gustavo, a gente precisa montar uma clínica de especialidades médicas. E a gente conheceu pessoas no nosso networking. Tinha uma pessoa que já tinha um prédio lá, com tudo montado. E a gente levou essa ideia pra ele. Levamos essa ideia. Depois de 3, 4 meses, estava criado a primeira clínica de especialidades médicas da região. Nossa. Bem legal isso. Tinha tudo ali, né? Tinha desde radiologista até cirurgião cardíaco. Então, a gente fez algo muito legal. Pra cidade, pra sociedade ali. Sim. Mas, ao mesmo tempo, pessoas vindo, como minha amiga fala sempre, de Nova York pra São Paulo, pra Itapema, a gente levou muita pedrada, né? É muita gente olhando. Os médicos muito tradicionais, na época, que atendiam tudo, sempre, né? Querendo realmente minar aquele momento, enfim. Mas tudo deu certo. A gente passou 7 anos nessa clínica, em Itapema mesmo. E depois a gente veio entrando na educação médica. Por quê? Outro ponto de inflexão. A gente estava vendo que estavam se formando muitos médicos. 25 mil médicos ano. E não tinha, já não tinha naquela época, residência médica pra todo mundo. E foi aí que a gente, estudando muito sobre educação, eu estudando muito sobre educação também, a gente falou, não, vamos, a gente precisa abrir um instituto, uma empresa, algo voltado pra médicos. E foi quando a gente abriu nossa empresa, que chama M Doctors, né? Que é uma empresa que, de pós-graduação pra médicos, que acabaram de se formar, que atuam nessa área de emergência médica, intensivismo, psiquiatria. Então, é o médico que tá ali na porta do hospital. É o médico que realmente faz a coisa, primeiro atendimento de urgência e emergência, que fala. Então, a gente voltou a treinar esses médicos que realmente fazem a diferença na hora que você tá com risco iminente de vida. E a gente abriu o primeiro centro, o American Heart Association, que é um centro de reanimação cardiopulmonar americano em Santa Catarina. Hoje, nós somos os únicos, o único centro. Então, a gente tem esse centro lá, que é a AHA, que a gente chancela os médicos a cada dois anos, pra que eles entendam e treinem sobre reanimação cardiopulmonar. Então, a gente treina desde o leigo, porque se passar alguém do lado e tiver um infarto, por exemplo, esse leigo consegue atuar e salvar vidas, até um médico super especialista, né? Super especialista. Então, a gente tem esse legado também, tão importante aí de treinar pra salvar vidas. E tá no nosso propósito realmente, que é elevar o nível da educação médica pra que a gente salve vidas. Então, a gente tem essa empresa até hoje. E a partir dessa empresa, que foi a mãe, que surgiu o Lapidari. Então, eu contei toda essa história, pra entender que existe, né, uma grande estrutura, muito sólida, de empreendedorismo, desde a clínica de especialidade médicas, de entender esse público, depois uma empresa de educação médica, e nesse meio tempo, um dos nossos sócios, que é presidente da Uniavan, que é um centro universitário lá de Santa Catarina, nós temos tudo aqui nesse prédio. A gente tem um Cadáver Lab, a gente tem o Centro Arra, a gente tem auditórios, a gente tem simulação realística. Por que a gente não abre algo voltado à estética? Numa conversa assim, como a gente tá tendo agora. Mas, daí veio ele como empreendedor, empresário, muito forte da área de saúde, deu a ideia pra que fosse uma estética premium, mas voltada pra todos os profissionais da área de saúde, que é uma grande tendência, e ele tem uma visão muito legal, muito audaciosa disso tudo. E eu falei, olha, eu adoro o desafio, eu vou pensar e volto amanhã com uma resposta, pra ser sócia dessa ideia. Ele me mostrou a cara, aquele logo do Lapidari, que é uma face muito bonita, cheia de pedras, enfim. Eu fui pra casa, fiquei pensando, pensando, pensando. No outro dia eu voltei e falei pra ele, olha, eu aceito esse desafio, eu fico lisonjeada, lisonjeada, porque vai ser um desafio enorme, entrar numa área que ainda a gente não tem tanto conhecimento, que é estética, mas eu vou te fazer um pedido, e vou te dar uma ideia. Vamos nichar pro público médico, porque eu, Flávia, sou uma entusiasta na área médica. Ele ficou muito apreensivo na hora, e ficou muito... Impactado, talvez, ou... Um pouco preocupado também. Um pouco preocupado também. Um pouco de desafio, né? Falou, só médico? Como assim? Mas aí tem um público gigantesco, querendo entrar nessa área, biomédico, E o público que já conhece. Farmacêutico, ele conhecia muito bem esse outro público, né? Eu conhecia sempre, eu fui muito nichada pro médico, eu vim só criando pra médico. Desde a clínica de especialidades médicas, AM Doctors, só médico. Por isso que eu tive essa ideia. E por ser casada com médico, conviver muito com médico, ser enfermeira, eu acho que, assim, é um estudo tão aprofundado que eles fazem, são seis anos, depois quatro anos de residência. Falei, gente, assim, ó, eu conheço o público médico. Vamos realmente focar nesse público. Ele falou, era setembro de 2019, por isso que eu, quando vocês falaram lá, 2020, foi mais ou menos essa época. Ele falou, ok, te dou seis meses. Em setembro de 2019, a gente não tinha nada, era concreto, total, no andar do Lapidário em Balneário Camboriú. Certo. dezembro a gente inaugurou, de 2019, com uma baita inauguração, vieram referências. No meio da pandemia. Não, é antes, antes da pandemia, de 2019. Vieram referências do Brasil inteiro, pelo meu networking de médicos, então a gente teve ali, grandes referências da área de dermatologia, de cirurgia plástica. Foi incrível, sem convidados, foi um boom, no Brasil, a gente estando em Balneário Camboriú, porque a gente também queria fazer em Balneário pela qualidade de vida que a gente poderia gerar para esse médico que estudar, poderia levar a família, ir para o Beto Carreiro, bombinhas, enfim, é isso que a gente prega com o Lapidário em Balneário Camboriú, essa junção da qualidade de vida com o ensino. Inauguramos em dezembro de 2019, mas em 2020 veio a pandemia. Em março de 2020. E ele tinha me dado aqueles seis meses, lembra? É, e que porrada, hein? E que porrada. E a gente já ia começar com nossos presenciais, porque estética médica, ele precisa de fazer, precisa fazer hands-ons. Presencial. Presencial, é algo presencial. O médico tinha muita, mas muita objeção em relação a ensino remoto. Só que eu tinha passado um tempo no Vale do Silício, em Palo Alto, eu tinha visto realmente as health techs lá, eu já tinha essa visão de ensino de ensino remoto, assíncrono, síncrono. E nesse momento que veio a pandemia, a gente conseguiu pivotar de forma rápida. Eu sempre trabalhei muito com a visão de startup. Pivotamos isso de uma forma rápida e nesse momento a gente fez nosso primeiro webinário e passaram-se aí 20 mil médicos de 12 diferentes nacionalidades. 20 mil? Aí a gente criou o nosso primeiro case que ficou muito significativo, porque no momento que teve a pandemia, a gente falou, não, nós precisamos fazer algo. E eu tinha nessa época uma parceira que começou comigo, eu tenho enorme gratidão que foi a Lilian, já trabalhava com TI, tecnologia, a gente pivotou, fez, a gente deu muito conteúdo gratuito, muito, muito. A gente foi, fomos os primeiros a juntar médicos, referências na área e trouxemos em muitas masterclasses, masterclasses? Sim, isso, tá certo. Pra fazer isso no dia a dia ali e na época de pandemia. Depois ficou um pouquinho mais muita gente fazendo, mas nós fomos os primeiros e criamos esse case que eu falei, 20 mil médicos de 12 diferentes nacionalidades. Nossa, criou uma base de médicos. Uma base muito forte. Foi no momento perfeito. Foi crucial, né? E essa comunidade, né? De pertencimento dos médicos estarem passando por um momento muito complicado que é a pandemia e com a invasão de muitos não médicos na área. Então, nós, o Instituto Lapidare, ele realmente defende essa causa do médico fazer o procedimento, do médico atender essas complicações, do médico estar muito seguro e muito embasado em ciência, a anatomia que é nosso core. Então, tudo isso eleva muito o nível de educação do médico e a gente preza muito por isso e a gente realmente segurou na mão do médico e estamos aí nesse movimento há quatro anos. Que impressionante. Ela podia vender, ela podia chorar ou vender lenço. Ela preferiu vender lenço. É. Mas já dá pra perceber que ela tem uma característica muito notável que é a seguinte, primeiro que ela é desbravadora, né? Todo lugar que ela vai, mesmo que aconteça alguma coisa, ela dá um jeito de reverter aquela situação. E o empreendedor tem que ser assim, não tem como, porque sempre vai ter porrada. Sempre vai ter porrada. Acho que é todo dia, né? Todo dia, todo dia. É porrada todo dia. E o rock ball boa que vai apanhar e depois dá um soco. E foi um momento muito propício na pandemia porque todos estavam em casa e as pessoas estavam ávidas ao quê? A consumir o conteúdo. É isso, chorar primeiro. Meu Deus, será que o mundo vai acabar? E ficou nesse pensamento. mas depois as pessoas ficaram ávidas a consumir conteúdo de qualidade. Muito. E você contando a estratégia assim, eu como sou de marketing já, hum, isso daí, ó, é, webinar, masterclass, área de membros, comunidade. Comunidade, a gente, pertencimento. Acho que todo mundo mais estudou na pandemia porque você tinha mais tempo. Antes eu já tinha lançado um curso do meu marido, eu mesmo que fiz land page, eu já fiz. Caramba. Eu já passei por todas essas áreas. O que eu mais gosto de estudar é marketing. Porque marketing é psicologia. Total. Então, assim, é aquilo que eu te falei, né, no começo ali. Se a gente não estuda o ser humano, a gente não faz marketing, a gente não faz, não é empreendedor, então, isso é muito importante. E muitas vezes, as pessoas me, e essa é uma questão que eu superei também, de superação, uma história que vocês vêm perguntando, ah, como você superou o ser mulher? Porque quando você pensa numa bailarina clássica, você pensa numa menina delicada, frágil. Então, você já quebra padrão aí. Porque não é nada disso ser bailarina clássica. Tem muita dor. É pé machucado. É sapatilha de ponta. É você sem unha. É você treinando todo dia. É rigor. Então, você quebra o padrão aí quando as pessoas te falam, nossa, bailarina clássica, que delicadinha. Mas não é isso. A gente é treinada como uma atleta. E atleta é um bom empreendedor. Alta performance. Alta performance. A disciplina vem primeiro, né? Estou com certeza. A disciplina, a resiliência. Sim, sim. Flávio, eu queria te fazer uma pergunta. É o seguinte, a gente falou de pandemia e tudo mais. A saúde mental das pessoas foi para o espaço nessa época. E eu queria saber, né? Você empreendendo em várias frentes, como você disse, né? Você descreveu várias empresas que você fez. Foram vários desafios. Várias situações que provavelmente foram incômodas, né? Eu queria saber como é que você lida com a sua saúde mental e como é que você ajuda, por exemplo, os seus funcionários a também lidar com a saúde mental. Porque estética médica é um desafio. Muito. Então, e o padrão de excelência tem que ser lá em cima. E para ativar um padrão de excelência lá em cima é pressão o dia todo. Então, como é que você lida com a sua saúde mental? Ponto de equilíbrio nunca existe. Não. Mas eu sou libriana, então eu sempre procuro. Então, uma libriana sempre olha detalhes e pontos de equilíbrio. Então, a gente sofre. Libriana. Ainda bem que eu tenho meu ascendente é Ares. Então, me traz um pouquinho de uma personalidade mais assertiva. Enfim, né? Mas eu sou uma pessoa que o exercício físico é tudo para mim, para a minha saúde mental. Então, é inegociável. Como você falou, tem algumas coisas que são inegociáveis. Então, acordar às 5h15 da manhã eu vou direto para a minha meditação. Então, eu medito até mais ou menos umas 10 para 6. Faço a minha meditação e a minha visualização. Então, faz anos. Eu nem sei quantos anos eu faço isso. Não veio agora dessa moda do milagre da manhã. Eu já faço há muito, muito, muito tempo. Depois eu venho, eu estudo algo que me faz bem de manhã. Não é algo técnico. Então, eu faço o estudo que vai realmente gerar aquela semente dentro da minha mente para que eu me dê motivação para o dia. Então, eu reseto sempre que eu começo um livro novo e eu realmente coloco algo, me alimento de bons pensamentos, me alimento de bons conteúdos e depois faço meu exercício físico. No exercício físico, eu escolho. Então, eu faço yoga, eu faço musculação e eu faço aeróbico. Então, eu acredito que isso me dê muita qualidade na minha saúde mental. Então, eu não tomo nenhum remédio, como eu vejo muitas pessoas tomando. Eu não tomo nada de remédio. Eu durmo bem, eu procuro dormir ali entre nove e meia a dez horas para acordar cinco horas. Nem sempre eu consigo, mas a grande 80% do meu dia a dia é assim. manter uma rotina, um ciclo circadiano aceitável, de ter esses horários pré-estabelecidos, um planejamento muito bem feito e também tento ter convívio social, que faz isso tão importante para a gente ter uma saúde mental também. Risada, é muito bom rir. Então, quando a gente não está no momento que a gente não está tão bem, a gente tem que procurar um ambiente saudável, um ambiente que não seja tóxico, ter relacionamentos saudáveis, conviver com pessoas que fazem você dar risada. Então, isso tudo me faz ter uma saúde mental hoje equilibrada, vamos dizer assim. E eu entendo quando eu não estou também. Isso é muito importante ter essa consciência. Tem dia que eu acordo ali e eu falo, gente, hoje eu não consigo meditar. Hoje não tem como. Se você permite não... Eu me permito... Ah, não. Isso. E outra coisa que eu vejo também agora com o avanço e o advento da tecnologia, a gente se perde. E colocar limites para você ter acesso a celular, iPhone, na sua própria conduta mesmo. Porque tudo é nós com nós mesmos. E realmente, a mente mente. Então, não encontrar na mentira da sua mente justificativas. Então, sempre ter realmente uma visão muito planejada do seu dia a dia. Para os colaboradores, como você fez a pergunta, eu acho que eu sendo exemplo, isso, o exemplo arrasta. Então, eu me preocupo muito com o que eu sou no dia a dia. E tudo eu divido com eles. Então, eu gosto sempre de dividir no nosso grupo de estudos livros. A gente faz também, muitas vezes, hot cities, disso. Queria fazer muito mais. A gente já fez yoga. Eu já levei há um tempo atrás eles para fazerem. Yoga também. Mas, realmente, hoje, o que a gente faz, eu tento que o meu exemplo arraste. Mas, precisamos se dedicar mais ao time também, para que ainda não teve esse tempo com essa expansão tão rápida do Lapidare em quatro anos. esse tempo dedicado à saúde mental, a gente precisa realmente melhorar. Liderança é puramente exemplo. Não tem outra forma de você liderar sem ser o exemplo para a sua equipe. O líder que não inspira, o líder que não faz o além ali, além do, para mostrar o que ele é realmente como pessoa que entenda de pessoas, como a gente tem falado aqui nesse episódio, não vai conseguir liderar e manejar o time. Se ele não, se as pessoas não verem ele como um exemplo a ser seguido, dificilmente a pessoa vai conseguir a equipe. E muito mais do que isso, a gente precisa liderar não só no trabalho, mas liderar em casa. Exato. Essa é a pergunta que eu queria fazer para você, Flávia. Como equilibrar todos os pratinhos? Os pratinhos. Porque a gente tem vários pratinhos, você já falou da atividade física, da questão da saúde mental, mas como você mãe de dois filhos, um filho pequeno, né? E família, afazeres de casa, os negócios, mulher, como que você equilibra, como que você faz para equilibrar todos esses pratos? Às vezes, algum pratinho cai. Realmente, isso faz parte da vida. Eu falo para o meu marido que às vezes ele me fala assim, não, você vai conseguir, você é guerreira. Não, eu não sou. Isso é pressão, ele achar que eu estou 100% sempre preparada, eu falo, não, desiste, não sou essa mulher maravilha, e é ponto, e algum pratinho vai cair, vai quebrar e você pode remendar, não tem problema algum, sempre a gente pode dar um passinho para trás, isso está tudo bem. Eu acho que essa pressão com a mulher também é muito, muito desgastante. Então, entender isso também me faz às vezes pensar, não, agora eu não estou dando tanta atenção para o meu marido, é um momento. agora também eu não estou dando tanta atenção para o meu filho mais velho, mas é uma fase também. Então, olhar tudo com muito carinho para você mesmo é importante também. E entender que tempo de qualidade, parece um clichê, mas é a pura verdade, tempo de qualidade é muito melhor que tempo em quantidade. Então, muitas vezes eu estou lá dando banho no meu bebê, enfim, eu estou vendo que a gente está olho no olho, a gente está desenvolvendo, eu dou um abraço nele, ele pega o coraçãozinho, começa a me olhar, eu falo, gente, a gente está criando memórias aqui, são memórias afetivas que ele nunca vai esquecer. Ele está vendo a mãe dele caminhando, sendo aí uma pessoa que está olhando para o futuro, né, e deixando um legado para a sociedade, eu acho que é isso que mais importa, assim, que me faz continuar, que é elevar esse nível da educação do médico, elevar o nível da educação do paciente também, salvar vidas, isso que me faz ter alegria todos os dias, para muitas vezes não passar um final de semana com meu filho, muitas vezes não ter um momento de jantar com meu marido, mas que eu vou ter lá para frente. Então, tudo é planejamento, eu acho que tudo é agenda, né, a gente entender que nós temos que fazer uma agenda muito bem feita e que muitas vezes os pratinhos vão cair e você recupera esses pratinhos e tudo é fase. Acho que esse é o caminho aí. Acho que legal. Pensando em Lapidari, Flávia, eu queria saber o seguinte, né, o que você vê para o futuro da empresa, né, o que você gostaria de deixar, mais especificamente falando da Lapidari, como legado para a área médica? É isso que eu penso, assim, sabe, que eu falei aqui, que é realmente quando eu vejo um médico e quando ele faz um depoimento e as pessoas chegam a chorar falando desse desenvolvimento do médico que entrou aqui do ponto A e foi para o ponto B, assim, é essa a grande, o grande movimento que a gente quer gerar na educação. Então, esse legado, realmente, desse médico e voltar para o seu consultório, para a sua clínica, para o seu hospital e fazer a diferença para o paciente e esse paciente ter um momento de melhora de autoestima, que isso salva vidas. Então, quando você melhora a autoestima, essa pessoa estava num estado depressivo e você melhorou essa autoestima desse paciente, salvou a vida dele ou quando o médico está lá na porta e salva uma vida, realmente, é esse o legado que a gente quer deixar. Então, o Lapidari, ele quer crescer, realmente, nós estamos aí num movimento de crescimento muito forte, mas a gente quer impactar o maior número de médicos, realmente, para que eles entendam toda essa visão da hard skills, que hoje é um pré-requisito, mas de soft skills também. Então, com essa questão da inteligência artificial entrando tão grandemente aí, o médico vai ter mais tempo para ser humano, para a humanização desse atendimento. Então, aqui no Lapidari, a gente não pensa só na parte técnica, a gente pensa também nessa parte comportamental do médico, dessa humanização do atendimento. Então, é isso mais que a gente quer gerar, esse movimento fortalecido, esses médicos bem formados. A gente vai ter aí, até 2030, mais de um milhão de médicos formados. então, como esses médicos vão se formar? E como eles vão estar após essa formação? E aí é que entra Lapidari, lapidando todo esse conhecimento, trazendo eles cada vez mais com essa visão de sentar na frente do paciente, de entender esse ser humano que está ali, olhar no olho, chamar pelo nome, entender o caso, não vê ele só como uma parte, mas vê ele como um todo. Exatamente, se discute muito a medicina mais humana hoje, que não seja a medicina fast food, que se chega, atende o paciente em um minuto e está ok, está certo, passei o remédio, mas a medicina integrativa, uma visão mais holística pelo paciente. A medicina do corpo todo. Do corpo todo. É, maravilhoso. Flávio, contando um pouquinho sobre essa questão de desafios, né? A gente falou muito da sua história aqui nesse podcast, a gente está já caminhando para o final, mas eu queria que você falasse um pouquinho quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais ao longo dessa trajetória. É, a gente sempre tem muitos desafios, acho que ser mãe nesses 20 anos aí foi um desafio de equilibrar esses pratinhos, mas é um desafio muito gostoso que a gente cresce muito, mas a gente também tivemos alguns desafios aí de as pessoas não entenderem inovação, o que a gente estava fazendo no momento que estávamos fazendo, então a gente sofreu muito com retaliação, retaliações, acho que até um pouco de inveja de você realmente, o mundo hoje, eu acho que o mundo, ele é complexo, os seres humanos são complexos, então quando você está num crescimento, as pessoas entendem muitas vezes o lado, não dão o valor necessário, acho que esse é o maior desafio, sempre era, a Flávia consegue porque ela tem esses benefícios, não por si, por muito conhecimento, por muito aprofundamento, por realmente querer gerar um valor para o mundo, então acredito que foram esses desafios, assim, eu nem gosto muito de falar muito sobre isso, porque parece que eu não gosto nunca de reclamar sobre nada, então até é um pouco difícil essa pergunta para mim, porque eu não fico me lamentando muito, você sempre viu oportunidades, é muito difícil para mim, e a gente teve muitos desafios, mas isso ficou lá atrás, eu até esqueço, entende? Então isso é uma, é bem difícil essa pergunta para mim, sabe, até porque eu não, não jogo nessa energia, vamos dizer assim, eu jogo na energia do que vai vir para frente, do meu presente e do que vai vir para frente, então o que passou, passou, eu acho que foram desafios que fizeram a Flávia o que ela é hoje, né, hoje eu tenho grandes desafios aí, que é gerar realmente, além de tudo, é uma empresa, então a gente gera equity, a gente tem que ter lucro, então é um grande desafio, a gente chegou em São Paulo, são altas metas, então é um desafio que eu vejo como uma oportunidade de crescimento gigantesca, e me faz acordar todo dia e ter a motivação, o motivo para a ação para fazer acontecer todos os dias, então isso me motiva, eu prefiro olhar esses desafios que serão daqui para frente do que ficar olhando para trás, assim. Não sei se eu expliquei muito bem isso, mas... Total, explicou muito bem, acho que foi perfeito. Eu acho que é muito único a visão dela de mundo pelo seguinte, dá para perceber que ela não para, uma coisa assim, tipo ela, porque durante sua história dá para ver que várias vezes você poderia simplesmente parar e falar, não, está ok aqui, aqui está ok, eu estou em um bom emprego, meu marido também está, a gente está em uma cidade prazerosa, por que não parar aqui? Não, vamos empreender. Aí abre uma empresa médica, por que não parar aqui? Isso. Vai seguir em frente. Abre em Balneário e Camilão, por que parar aqui? O que será que vem próximo? O que será que vem próximo aí? Você é inquieta, você vai abrir outra, você vai... Inquietíssima. Minha mente é inquieta e a gente sempre está pensando em coisas do ecossistema, então aquela pergunta que você me fez é muito importante. A gente está querendo, a gente já gera um ecossistema muito forte do Lapidare, né? E todo o que permeia aí, na verdade, o ecossistema da educação médica. Então, o que vem depois? Sempre eu estou me perguntando isso também. Isso é muito, é muito bom pra mente, né? Sim. Infelizmente, poucas pessoas pensam assim, as pessoas se apegam mais aos problemas e acabam ficando abraçados a eles, né? Poxa, foi muito legal esse bate-papo. Eu estou muito feliz em poder conversar com pessoas assim, porque são pessoas inspiradoras, né, Flávia? Com certeza, pessoas que inspiram, que não no primeiro tombo vai chorar, vai levantar e aprendi, não vou pisar mais naquele buraco e vou criar uma outra oportunidade. Eu acho que se fosse resumir esse bate-papo com a Flávia, foi isso. Foi sensacional. Flávia, antes de ir embora, eu queria que você deixasse um recado final para a audiência, olhando para cá. Eu agradeço muito, viu, o convite de vocês. Eu achei super interessante a nossa conversa, foi maravilhoso. E quem quiser acompanhar nas redes sociais, o meu arroba é Flávia Adel Valle, Del Valle igual suco, Del Valle com dois L's, o Valle, e o arroba MDoctors, E-M-E-Doctors, e o arroba Instituto Lapidari. Vai ser um prazer recebê-los nas nossas redes sociais e aqui no Lapidari eu faço um convite para vocês virem visitar também esse nosso espaço maravilhoso, tanto em Balneário Camboriú quanto em São Paulo. Muito obrigado, Flávia. Obrigada, viu? Muito obrigada. Deixa o recado final, Flávia? Poxa, eu acho que esse episódio me deixou um grande recado, que a gente precisa servir antes de ser servido. E atenção aos detalhes, exato. atenção a todas as coisas que a gente for fazer nos mínimos detalhes. Desde o que você for pensar em empreender, pensar no passo a passo antes, visualizar o que você quer, mas dentro do seu sonho, pensar em todos esses detalhes e como você vai servir, porque a consequência do resultado, o ser servido, que é receber o dinheiro, ou a satisfação, ou criar um legado, é justamente você pensar em servir antes, mas servir com excelência. Total, servir com alegria. Com alegria. Com alegria. E eu sempre falo, até fazendo adendo, eu sempre falo para os meus colaboradores, é que o sorriso não vem do sorriso, ele vem do olho. Então, quando você receber alguém, sorria pelo olho, você tem que ter aquele olhar brilhando para as pessoas, você tem que servir realmente. E isso faz toda a diferença. Poxa, que papo enriquecedor, né? De novo, eu estou muito feliz por ter a oportunidade de ter esse bate-papo, porque a gente recarrega nossas energias sempre, né, Fábio? Porque empreender de novo é muito difícil, é desgastante, é desafiador. E muitas vezes, quando a gente está na presença de pessoas que também empreendem, a gente lembra do porquê a gente faz as coisas, né? Porque a gente acorda cedo muitas vezes, porque tem tantos desafios que a gente supera. Mesmo não gostando, né? Nossa senhora, nossa. Se você acordar cedo todos os dias, aí seria complicado. Mas, felizmente, hoje, por exemplo, eu tenho uma profissão que me permite ter os horários flexíveis. E nos horários flexíveis eu consigo desempenhar os meus papéis. Maravilhoso. Então, é sensacional. Obrigado, Flávia. Obrigada. Insiders, muito obrigado por vocês que estão assistindo até aqui. Nós estamos em todos os canais, como sempre, né? No Instagram, arroba InsiderCash, LinkedIn, arroba InsiderCash, no YouTube, arroba InsiderCash, no TikTok, arroba InsiderCash. Nossa, adoro o TikTok. Somos todos os lugares. Muitos conteúdos bons. Tem o nosso rostinho lá. E se você quiser mandar uma dúvida, uma crítica, o e-mail que é o arroba, quer dizer, o e-mail que é o contato, arroba InsiderCash, ponto com, ponto br. Nos despedimos aqui e nos vemos no próximo episódio do InsiderCash. Tchau, tchau, pessoal. Show. Show.